Galera, dê uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Salve pro Felipe CRF, João Vitor Moreira, Iago Demaster, Italo Silva, Italo Costa, Jason Gameplays, Carlos Antas, Fernando Moura, Thiago777, Gabriel Coimbra, Jairo Jones, Guilherme Souza, Rian Maicon, Senhor Renato e Cauã Pedro. Beleza, galera, estamos de volta aqui no Rumo Estre Lado com o Samuzovich aqui no PES 2019, beleza? E bom, foi mal começar o vídeo aqui, galera, porque tava em fase de teste aqui, o molhador começou a agarrar sozinho, vocês viram, né, no final do vídeo anterior. Ele não tava legal, isso foi a câmera lenta e eu fui gravar um vídeo depois do outro e foi a câmera lenta de novo, né? Então, tava fazendo teste aqui pra não ter que ficar fazendo a introdução toda hora lá no menu, né, e ver se tu vai agarrar na hora do jogo. Então, comecei daqui mesmo pra gente fazer um teste aí, beleza? Bom, estamos de volta aqui pela seleção, mano, depois do Tempi, né, desde o episódio 18 já. É o penúltimo episódio que a gente jogava pela seleção. E vamos lá ver agora como é que a gente vai engatar aí, mano, que agora o Samuzovich tá chegando. Nossa, mano, eu dei quando veio dois marcadores e o primeiro não dá carrinho. Tem que fazer carrinho, cara. Ó, tô no level hard, mano. Muita raiva, faz carrinho que eu gosto. E é isso aí, galera. Vai deixando o like aí que é bastante importante. Se você não é inscrito, já se inscreve. E o conteúdo principal do canal é esse, mano. Vou mostrar lá, então se você já curte, não se esqueça de inscrever aí o botão vermelho que isso ajuda pra caramba. Belo passe. Não vem dois marcadores, mano. Já tem dois, já. Tem mais um ainda, cara. Vai, 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 vai. Demorou muito, mano. Estamos aqui no Signoido na Park, hein, mano. Vamos lá. Cara, pra quem não sabe, isso aqui é... Eliminatória pra Euro 2016, né. Esqueci de explicar isso daí, mas aí já é a terceira rodada. Estamos aí com dois empates, né. Ah, porque ele veio por cima, cara. Então vai. Não, Samuzovich. O Vídeo tem mandado pela frente, cara. Perfeito de ângulos. Não, Samuzovich. Não, Samuzovich. Tá dando muito mole, né, assistência, cara. O Hugo tá na tua frente, ele tocou lá no... Pô. Um zagueiro, mano. Sacanagem. Cadê o passe? Bela jogada, mano. Bela cabeceira ali. Caraca, Samuzovich deu mole duas vezes, mano. Como assim? Caraca, mano. Caraca, mano. Roubei a bola do Rakitic ali. Eu quero nem saber se é do mesmo time, mas foi uma boa jogada. O goleiro foi muito adiantado, cara. O goleiro não costuma adiantar assim, cara. Ô, cara. Os caras estão me trolando, cara. Essa zaga aí pela seleção. A máquina tá marcando demais, hein, mano. É, cara. Três jogos, três empates, mano. Pela seleção. Vou te falar. Até agora, né. Ah, tá. Empate, pelo menos. Tá muito difícil, cara. A marcação pela seleção é uma coisa totalmente diferente. Vocês viram, né, mano. Outro episódio lá. Tá completamente diferente a marcação. A marcação aqui é muito mais pesada. E no ataque a gente não tem muita pessoa pra distrair, então... Acaba ficando sem opção de jogo também, né, cara. Bom, e com esses resultados aí, mano. Nós estamos em terceiro lugar, mano. Cara, a gente tem que ganhar os próximos jogos, velho. É só ganhar ou ganhar porque estamos aí atrás da Holanda e do país de Gales, cara. Então, a vitória sobre eles seria muito importante. Pra gente tentar buscar o primeiro lugar e não ter risco de cair, né. Mano, vamos lá, mano. É questão dessa marcação da máquina também porque vai ficar muito difícil jogar assim, hein. Bom, vamos lá então agora. Jogo aí contra o Werder Bremen. Só vamos. Beleza, galera. Vamos lá então. Sigue nós do Napark. Novamente, né. Já que estávamos aqui pela... Ih, dá que nem seguir nós do Napark, não, mano. Que estádio é esse. Por que a gente não está jogando um signo do Napark? A gente sai em casa. A gente é o mandante. Estranho? Bom, vamos ver. Acho que isso aqui não é culpa, não, né. Agora o Samuzovic bateu dali mesmo. Caraca, eu tive que encher muito. Porque eu não sei se eles vão me travar, né. Geralmente quando tem muita marcação, eles travem. Olha isso, galera. Gol contra ou não? Não, mas foi bem esquisito esse lance. Cara, eu não sei porque a gente não está chegando no signo do Napark, né. Se eu não quer jogo pela liga. Acho que não pode jogar duas vezes em seguida, né. Não sei. Isso é algum bug do jogo. Tá aí, mano. Eu tento tirar, mas... Estava lá dentro já. 1x0 o Vedebremi, cara. Boa, mano. Que belo. Ah, porque o Passinho não foi pra mim, cara. Em primeira instância. Porque ele não foi pra mim. Aí já acabou, cara. Porque, tipo, eu estava programado pra chutar já. Aí eu perdi o completamente raciocínio da jogada. Olha o Zang e o Ning. Segura o goleiro. Olha o cruzamento pro Pizarro. O goleiro, sou mais tu. Boa, mano. Aê. Vai que eu tô na frente. Boa. Aquele passou. São os dois batalhos. Cara, não dá, mano. Não dá. Não tem espaço pra bater pro gol, cara. Simplesmente não tem. Bate pro gol, sou mais tu, mano. Pega. Ah, mano. Não tô acreditando, cara. O Borussia consegue chegar, cara. Mas o Borussia não consegue meter essa bola pra dentro do gol, mano. Acho que ela não... Vai, vai, vai. Boa. Bateu pro gol. Olha isso. Caraca, mano. Tá difícil demais. Gua, mano. Muito errado, muito errado Vou te falar, mano, Borussia Tá conseguindo chegar, cara, mas É aquela coisa de sempre Boa, Witzel Tá bateu pro gol, Samozovic, empata Olha isso, gente Samozovic reclamou de pênalti ali Caraca, mano Vamos abrir o placar Eu não sei Cara, a partida vai terminar A derrota, cara Poxa, a gente começou tão bem no vídeo passado, cara O Boluço me iludiu completamente Pior que o time não tá jogando mal, tá ligado Só falta meter realmente a bala pra dentro Samozovic ainda levou o mesmo O melhor jogador foi o A Blanca, né, o goleiro deles Caraca, mano, não acredito Só tenho três gols até agora, mano Não acredito como só tenho três gols, mano Pelo Boluço Quantos chutes que eu errei Quantos chutes o Boluço errou, mano Ah, é de estressar qualquer um Pelo menos aí estamos com o celular Com a setinha vermelha aí Para o jogo contra o Braga O time do Iago Demaster, mano Que falou que nasceu lá em Portugal Agora vamos jogar contra o time dele, né Só vamos, mano Tem pouco já que eu não vejo esse time aí A liga de campeões na vida real Mas agora, vamos lá Lota a escada ali na esquerdinha, hein, mano Aí é melhor ainda Melhor ainda, cara Agora eu vou poder puxar para a direita e bater Bom, só vamos Boa Boa, ó Marquei já Ai Caraca, na hora que é certinho que eu vou bater Mesmo sem ângulo Nem tinha ângulo Só bati porque abriu mesmo Lá vem cruzamento de cabeça Aumentou Olha isso, cara Três me marcando e dois fazendo carrinho, velho Boa Passamos ao vídeo, bateu, olha isso A bola não reentra, galera Tá muito complicado Cara, eu não entendi por que a gente vai jogar nesse estádio, cara Como que o Borussia mudou de estádio? Ninguém me explica Boa jogada, bateu pro gol, Mario Gantzi É um centroavante hoje? Ah não Meio ofensivo, mas tá lá na frente Foi muito bem, mano Vem agora o cruzamento aí pra área Passamos ao vídeo de cabeça É só, Mario 2, mas o goleiro vai pegar Tipo, amor Boa Sai, sai Nossa, muito Quando eu pego na bola vem 10 mil zagueiros, velho É só pra mim Então vai Atira Nossa, não tá dando não, velho Não tá dando, não tá dando, velho Não tá dando, simplesmente não tá dando, tá impossível Caraca, olha isso, mano, vou ter que pegar Eu vou ter que pegar, mano Os caras tão me batendo e o Juiz não tá dando nada E quando eu pego a merda da bola, o Juiz dá falta, mano Pô Não é possível, mano Dois caras vem me marcar, um faz uma alavanca e outro pega e recupera a bola E o Juiz não dá nada, cara Pô, alguém tem que me ajudar aí, pô Pelo amor de Deus Vamos ouvir, já abriu Mas nada, nada, nada ainda Vamos ouvir, agora abriu, bateu pro gol Nossa, a bola não entra, mano Simplesmente a bola não entra Marco Reis, olha isso, gente O que que essa máquina tá arrumando hoje, velho Tá subida, estamos ouvindo, bateu ali mesmo Pega, sobra Amém, mano Amém No finalzinho Veio a tona Que isso, depois de tanto pressionar, mano O jogo inteiro O jogo inteiro O gol saiu, cara Que isso Glória a Deus Vou te impressionar o jogador do Samuzovic ali, ó Muita gente, velho Olha só quanto aí Me cercando Um, dois, três, quatro, cinco, seis Maluco me cercando aqui, né Olha esse cara que tá vindo aqui, camisa 8 Ele espalmou certinho no Ipucan O Kun Pegar de peixinho e tá lá dentro, mano Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê boa oportunidade para a gente estar parando o bairro de município distanciar menos né uma boa oportunidade mano vamos lá primeiro nosso primeiro super clássico alemanha ou enfrentar o bairro de município pela primeira vez nesse rumo ao estrelato vamos ver como somos ouvintes vai ser sair aí nessa primeira vez vamos lá então só vamos bairro de município lá nos anos atrás dele menos alianza parque né alianza arena perdão como é que vai ser de jogo na alianza arena depois do red bull e psig vamos lá então partiu o jogo contra o bairro de município no alianza arena pela primeira vez e só vamos em tentativa de um grande jogo aqui nosso primeiro super clássico da alemanha somos ouvintes foi chegada bateu o gol tá dentro botou o rumo pra trás mano está lá dentro o 1 0 primeiro ataque dele primeiro chute dele já foi bom mano pega o garoto pega aí mano boa jogada deixou a lava e ruas para trás dos jogadores de grande equilíbrio provavelmente não está nos melhores dias com a setinha e tá aí mano bateu na trave para tirar bem do nóia e o 1 a 0 mano 1 a 0 o ribeirinho de cobrimento o que jogada espetacular mano boa olha só passe do cramarit o companheiro de seleção o ribeirinho mandou de cobrimento essa bola quase entrou o passe para quem quem foi que realizou assim o mario gotti ah tá bom tá bom vou jogar caraca tá bom belo passe e agora times rodriguez tomou aí uma pancada foi james a mes na verdade Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. não se decide pra onde ele vai, cara, eu me confundo eu tinha passado o dele, mas eu voltei porque eu achei que ele ia vir pra cima de mim vamos lá então, o segundo tempo aí nesse super clássico da Alemanha, por enquanto estamos levando a melhor acusamento do Samuzovic pegaram de cabeça ali o Pulisic, né mas de costa, não tinha como ó, passo pro Mario Götze afundou pro gol o Hummel se tirou ah, muito fraco, cara acho que não foi fraco, não, é que essa chuva começa agarrando a bola no gramado olha só, esticado lá pra baixo quem chegou é o Pulisic isso, boa o Samuzovic achou aí o Pulisic lá embaixo, mas como sempre a zaga desse jogo sempre fecha na hora da finalização, mano e vai sair no Samuzovic aí, muito vaiado pela torcida rival já vi que vai dar trabalho no futuro e a torcida não gosta dele, hein já deixou o dele, mano esse super primeiro clássico tá por enquanto dando uma vitória pro time no Borussia Dortmund olha só que jogada, mano e vai enrolar o Marco Reus já ganhou, já ganhou, essa bola foi lá pra trás vai acabar o jogo olha só que jogada Sancho primeiro super clássico já vencido, galera fizemos muito bem ao ganhar esse clássico galera, vamos lá então última partida do vídeo que jogou contra o Red Bull Leipzig, né bom, conseguimos dar uma parada no Bayern de Munique agora estamos a 5 pontos de diferença e vamos tentar passar agora o... ah, não vai dar a gente vai ter que meter 4 gols, né não, peraí um... dois, três gols, mano pra gente passar eles mara que dê eles conseguirem meter 3x0 aí vamos buscar a vitória então acima de tudo e não deixar eles abrir o placar primeiro porque senão vai ser bem complicado pra gente, né vamos ver se a gente consegue meter 3 gols, mano tô contando junto com o Borussia também não só eu, né porque... beleza, vamos lá então Samusovic vs Red Bull Leipzig se alguém, galera souber por que nosso time mudou de estádio já aconteceu alguma vez com vocês deixa nos comentários que eu não entendi, velho hum, acho que eu tava livre os caras chegando primeira finalização foi deles ah, olha isso, mano olha esses caras que conseguem abrir o placar aí agora estamos ali chegando nossa, mano travado no último segundo, cara os caras sempre estão chegando numa marcação assim, mano vocês percebem o que acontece isso nesse patch olha só violência, mano agora vai, agora vai que isso tá difícil, galera em casa a bola não entra, mano vai tomar cartão aí, ó foi o caso do carrinho naquela hora expulsar logo, mano olha lá roubado e esticadão lá em cima, hein, galera começou o Boatengue, sei lá os caras insistem fazer a mesma coisa, velho o jogo não dá pra funcionar era o Isaac que saiu vamos lá, mano vamos lá, cruzamento ninguém chegou só precisamos ouvir ah, olha isso todo mundo é tudo errado aqui mesmo bateu esse doerio vem, 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 vem caraca bate pro gol é, tá difícil, hein, mano boa, belo passe bateu de primeira que golaço, mano finalmente assim como naquele jogo da linha de campeões estamos fazendo no finalzinho, cara e que jogada, hein olha só de primeira, mano famoso ali em triângulo lá no cantinho Samuzovic de novo domínio só bateu reti, mano sem curva nenhuma vai dificultar ainda mais pro goleiro e tá aí 1x0 em cima do Leipzig resultado é que a gente tá precisando demais os caras chegando no finalzinho que isso o goleiro salvou ali o dedo do mindinho, mano caraca, que save o goleiro fez agora, mano salvou muito o jogo vamos enrolar aqui agora tá no finalzinho já isso tá aí, mano terminou, galera era 1x0 que vitória, hein esse jogo foi muito difícil cara, acho que foi mais difícil até agora que a gente conseguiu resolver, né tá, que Samuzovic fazendo dois gols seguidos aí nas partidas e conseguindo resolver os dois jogos contra dois times grandes, né um pelo Bad Monique e agora contra o Red Bull Episig, cara mas o time tá indo, cara pelo menos o time não tá jogando mal nos jogos, né e só tô tirando 7, 7,5 por volta disso daí aqui assistência foi Mario Gutz, mano que assistência de primeira o Bad Monique ganhou ainda continua sendo o líder pelo jeito somos únicos que podemos parar ele vamos ver agora como é que vai ficar a classificação depois desse resultado agora, como vocês podem ver a gente não se mexeu, né a gente precisava fazer 3 gols a gente conseguiu fazer só 1 mas tá bom, mano tá bom pelo menos a gente tem empatado com o mesmo número de pontos é torcer por empate derrota deles aí que a gente consegue passar e no próximo vídeo vamos ver aí se a gente consegue pegar a liderança, né torcer pro Bayern também se dar mal aí e a gente tá indo muito bem, mano a gente tem que torcer agora pros outros times caírem bom, então é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like favorito que é bastante importante pra divulgação do canal não esqueça de se inscrever se você não é inscrito beleza? então é isso até amanhã com mais vídeos aqui no canal fui até a próxima tchau